Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar algumas coisinhas da Avon que eu comprei, né? E mais um resgate que chegou pra mim, que é do meu mundo Avon, que eu tinha muitos pontos lá e peguei algumas coisinhas. Porém, eu sinceramente não indico, tá? Vou mostrar pra vocês, pede esperto, mas antes, pede pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de perfumaria nacional, se inscreva no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, gente, eu tô aqui na mão, o primeiro que eu comprei foi, eu acho, um presente, que é o Cegno Sussas. Gente, miniatura, porque eu tenho o do Cegno, o tradicional, né? É uma fofura essa miniatura, muito bonitinha, e agora está à venda o do Cegno Sussas. O presente, eu não lembro o nome, depois de pesquisar lá, eu deixo aqui, ó, vem a miniatura e vem mais o shampoo cabelo e corpo. Então, caso você tenha interesse nesse presente aqui, ó, em Penbox Informação, tem o link do meu espaço de tal, vou deixar os cuponzinhos, descontar tudo, e vamos ver se é bom, né? Gente, sabe o que está me lembrando desse sabonete aqui? É sabonete de shampoo, é shampoo. Gostoso, gostei. Está me lembrando muito o shampoozinho do humor. Quando vendia aqueles shampoozinhos do humor 2 e do humor 4, antigamente, lembramos muito o esse aqui. Adorei o cheiro dele. Vamos abrir isso daqui. Olha, gente, que belezinha. Que belezinha. Agora tem os dois. E logo mais, se tiver do Cegno Visionary aí, né, miniatura também, com certeza eu vou comprar. Olha que belezinha. Gente, quem é apaixonado por miniatura, ama esses bebezinhos aqui. Espirrar aqui. Tem o que falar? Se você não conhece o Cegno Sussas aí, eu sinceramente gostei mais dele do que do primeiro, tá? Gente, ele tem um toque amadeirado e tudo. É muito elegante, é muito sofisticado. Perfumão aí, que dou parabéns para bom. Só que esse aqui, ele tem um diferencial nele. Ele tem um frescor junto com amadeirado. É muito gostoso. Então, se você gosta de perfumes amadeirados, se você gosta aí de Malbec, por exemplo, você vai gostar desse aqui, tá? Ele não tem nada a ver com o Malbec, mas ele segue amadeirado também. Caso você queira comprar um original, tem a resenha dele aqui, ó, e tem aqui no box formação o link do espaço digital. Então, corre lá e aproveite e compre sua miniatura. Lindas! Esse aqui também tá vendo, tá? E eu peguei também a miniatura do 4-way Gold. Gente, eu amo miniatura, acho muito lindinha. Ó, eu tenho aqui, ó, do 4-way tradicional. Caso você queira comprar algum 4-way miniatura, tá tudo à venda no site, tá, gente? Só eles, não preciso comprar kit. Eu tenho do Gramour, vai que lindinhas. E agora, do 4-way Gold. Gente, olha só isso daqui. Que belezinha. Olha, olha o tamanho dela com a minha mão. Muito bonitinha, ó. Amei. Tem lá também no site, só que no dia que comprei, eu não tinha visto, né? Do 4-way Infinity. Logo mais, trago ele também pra coleção. Então, olha que belezinha. Muito bonitinho. Quem gosta do 4-way aí, ó, com certeza vai amar ter esses bebezinhos aqui na coleção. Lindo, maravilhosos. Então, se você quer comprar algum 4-way, não tem kit, tá? Eles vendem solto lá no espaço de tal. Corre lá, ó. Tem um link aqui, ó. E adquira seus, porque são mais graças, gente do céu. E assim, é lindinho. Bom, gente, agora vou mostrar o que eu peguei nos pontos da Avon lá, que eu tinha muitos pontos do meu mundo da Avon lá. E eu entrei lá e peguei algumas coisas, porque eu pego as coisas pra casa também. Antes eu tava lá, pegava aqueles combos de perfumes, mais batom, essas coisas pra vender. Porém, hoje em dia não tem mais. Então, eu entrei lá, vi duas campurquinhas, assim, que eu e o Manuel comem muito sucrilhos, né? Falei, eu vou pegar, que eu achei bonitinho pra gente comer. Dá certinho. Gente, olha isso aqui. Não cabe nada aqui dentro, praticamente. Então, sinceramente, são bonitinhas, tá? Será pra colocar um temperinho, pra você fazer alguma coisa aí, mas pra colocar alguma coisa pra comer aqui, duvido muito se vai caber alguma coisa aqui. Mas são lindinhas. A cor delas, ó, muito bonitinha. Porém, sinceramente, se você quer alguma coisa grandinha aí, isso aqui não vai te servir, tá? Então, isso aqui eu não indico. Apesar de ser bonitinho, eu não indico. Preferia uma coisa maior. Outra coisa que eu fiquei muito curioso lá, pra pegar também, por quê? Eu falei, ah, eu vou pegar, porque eu vou deixar, não, um bacãozinho aqui, quando vem cliente minha em casa, pra testar maquiagem, por exemplo, peguei esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? É aquele espelho de LED, tá, gente? Ó. Eu não vou abrir aqui, porque vai mostrar o meu quarto lindo, maravilhoso, o que eu tô gravando aqui. Fazer o espelho, tá? Gente, por que que eu não indico? Porque, ó, ele não, ele não para, assim, ó, pra você olhar por cima, assim, então eu não gostei, ele fica praticamente abaixado, ó. Não gostei, tá? Ó. Ele não para, assim, ó. Ou seja, esse daqui, pra mim, eu achei muito, a qualidade é muito baixa, então, sinceramente, eu não indico que você entrar lá e pegar isso aqui, caso você tenha interesse em pegar nele, porque, porque, sinceramente, ele não é bonito, tá? Segundo, é plasticão, bem simplesão mesmo, e terceiro, ele não é firme, então, sinceramente, não indico pegar isso aqui lá no, na troca dos pontos, né? E, por terceiro, eu peguei isso daqui, ó, esse daqui eu gostei, tá? Isso aqui eu indico, você entrar lá e pegar, caso você tenha interesse. E eu mesmo, eu tenho uma churrasqueira em casa, mas, é, eu não tinha um kit desse aqui, ó, olha que bonito, tá vendo? Achei muito bonito, da Tromantina, então, esse aqui compensa muito pegar, porque, vem a faca, vem um garfo, tava precisando de garfo, e esse negócio aqui, ó, eu acho que é pra amolar, né? Então, esse aqui eu indico, olha que bonito. E, gente, esses aqui foram, é, pontos que eu peguei lá no meu Mundo Avon, tá? Então, se você revende Avon aí, você ganha pontos, mas, se você não revende, você é cliente, sinto muito, mas você não pode pegar, tá? Só pra revendedor isso aqui, quem ganha ponto lá, vai juntando ponto, e pega as coisas. Então, é isso, gente, gostei muito das kits, aqui eu indico, tá? Mas, sinceramente, o espelho, e aquelas cambuquinhas ali, sinceramente, não vale a pena, tá? Então, é isso. Caso você queira comprar alguma coisa, tá? Os presentes do Dia dos Lambrados, logo mais, eu fago a resenha completinha, do Attraction Desire, que já chegou pra mim, tá? Então, entra em inbox de informação, clica aí no link do espaço digital, aproveite promoções, lançamentos, tá aqui, o cuponzinho do espaço digital também, aproveite lá, e é isso. Deixa o like no vídeo de discutir, se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação também, esse é o Santos Anderlein, oficial, segue lá, e até a próxima então, tchau.